E aí, vamos fazer diferente hoje? Essa daqui é uma receita do café da manhã perfeito. Ele é nutritivo, fácil de fazer, alto em proteína e ainda vai te ajudar no seu processo de emagrecimento e na sua saúde. Vamos lá. E aí, curtiu? Muito fácil, muito prático, né? E ainda vai ajudar no seu processo de emagrecimento e na sua saúde. Ficou fácil porque eu usei o liquidificador individual da Hampton Beach, que é uma empresa americana de anos de tradição, entrega no Brasil inteiro, tem três anos de garantia e produtos de extrema qualidade, que eu indico e recomendo mesmo pra você. E você ainda tem essa praticidade de vir dois copos pra você levar pra onde você quiser. Agora não tem mais desculpas pra você investir na sua saúde e no seu emagrecimento.